Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport e hoje a gente vai falar um pouco sobre Odds vs VCDS, tá? Cabeça de diagnóstico da Rostec vs cabeça de diagnóstico da Volkswagen, tá? Pra quem não sabe sobre as minhas pesquisas que eu fiz, esse cabo aqui, essa cabeça de diagnóstico, ela não é original, só pode ter a original quem trabalha na Volkswagen, então só concessionárias e fábrica tem essa cabeça original. Essa daqui não é uma original, tá bom pessoal? E aqui a gente tem uma cabeça de diagnóstico original Rostec, tá bom? Algumas coisas que a gente tem ali entre os dois, pra que vocês possam escolher qual trabalhar e qual mexer, eu vou falar pra vocês hoje a diferença do que cada um tem de vantagens e desvantagens no seu sistema e também vou falar qual que vale mais a pena, pra qual caso é mais indicado, ou o Odds ou o Rostec com o programa VCDS, tá? Então vamos lá. Em questão de avaliação, o VCDS consegue ativar todas as funções que vocês já conhecem, que a gente já tem curso aqui no canal. Primeiro os links da descrição, a gente tem os cursos de VCDS, tá? Esse daqui é uma cabeça de diagnóstico da Rostec original, é um Rex V2, é o modelo dele, e esse daqui é um Odds 5054, tá? A gente já tem um modelo mais atualizado, porém isso a gente vai falar em outro vídeo só sobre o 5054, que é essa daqui versus o modelo mais novo, tá bom? Nesse vídeo aqui então vamos lá. Com a cabeça de diagnóstico da Rostec, marca Rostec, as vantagens que a gente tem nela pra fazer as ativações na linha Audi, Volkswagen, Porsche, Lamborghini ou grupo Volkswagen é a seguinte, com essa daqui a gente consegue fazer as atualizações do cabo sempre que a gente precisar, de forma simples, rápido e fácil, diretamente no site do fabricante, as atualizações são de graça, e se a gente precisar de qualquer coisa, em relação a encontrar um erro, não sabe o que é, a gente pode contatar a própria Rostec, que é a marca que fabricou esse produto, e também eles têm um fórum pra ajudar, então tem várias pessoas que se ajudam lá dentro do fórum da Rostec, tá? Se você quiser procurar, você escreve no Google, fórum Rostec, que vocês vão encontrar o fórum lá, tem pessoas do mundo inteiro que falam lá no fórum, então você pode usar o tradutor, e também procurar funções ali, de ativações ou problemas que várias pessoas tiveram, no caso da Rostec. A gente consegue ativar diversas funções e fazer um escaneamento completo de todas as centrais do carro, ativar espelho fechado automático, ativar capítulo do alarme na tela, ativar diversas funções, tá? O que o cabo Odds ganha em relação ao cabo da Rostec? Bom, vamos lá. O cabo Odds, a grande vantagem dele que eu vejo é que a gente consegue fazer algumas alterações além do que o Rostec faz, porém, eu acho ele uma cabeça de diagnóstico mais indicada para a linha de uso profissional, tá? Linha de oficinas, reparadores de módulo, ou até mesmo empresas que recuperam carros de enchente, não recomendo tanto para a galera que quer só ativar as funções, tá? O sistema VCDS, o programa VCDS, ele é muito fácil de utilizar, tá? Você tendo o curso em mãos, ou tendo os manuais do curso que a gente dá para vocês, vocês conseguem ativar de forma muito simples. Já o Odds é tudo muito mais complicado, tá? Então, ele não foi desenvolvido para o cliente final, isso aqui. Isso aqui foi desenvolvido para oficinas, reparadoras, foi desenvolvido para a própria Volkswagen, a própria concessionária e fábrica, utilizarem isso aqui. Bom, sobre as ativações que a gente conhece, que o VCDS faz, o Odds faz também? Sim, ele faz todas as configurações nesse aqui, que esse aqui da Rostec faz, tá? Que o VCDS e o Rex V2 faz. É igual para fazer ativação nos dois? Não. Esse daqui é muito mais fácil. Esse daqui a gente tem que andar um longo caminho, até conseguir chegar no mesmo lugar, que nesse daqui com um único clique a gente consegue fazer ativação. Quais são as coisas que eu vejo de desvantagem no Odds? A instalação é muito demorada, é muito difícil, então você tem que ter um tutorial passo a passo de como fazer a instalação, não é simplesmente abrir um programa executável e clicar lá em Next, 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 e concluir, como o VCDS, que você baixa direto do site da marca. O que eu vejo que é de desvantagem do Odds é que ele é um programa de 30 a 50 GB que vai ocupar de espaço no seu computador, enquanto isso o VCDS vai ocupar em torno de 50 MB, não chega nem perto do que pesa o programa do Odds. O que o Odds pode fazer de legal no seu carro voltado para a linha de oficinas, de reparadores. Vocês conseguem alterar o número de chassi tendo uma senha GECO, essa senha GECO, que o pessoal chama de GECO, a senha, é uma senha Audi Volkswagen, vocês precisam comprar ou pagar ela para fazer algumas ativações, não são todas que você tem que pagar. Todas as que você faz no VCDS free, você também faz aqui free. Porém, se aqui você precisar pegar um carro que estragou o módulo do carro, você tira aquele módulo, coloca um módulo novo, ou coloca um módulo usado no local, e você precisa reconfigurar o número de chassi, quando você precisa reconfigurar a KM do carro, o VCDS não vai te dar acesso, nem a reconfigurar o número de chassi, nem a KM. Lembrando vocês que eu não estou falando aqui de alterar KM para usar de forma incorreta, para usar de forma ilegal. A KM a gente pode alterar com o Odds, tendo essa senha GECO, e lembrando vocês que para quem pensa em utilizar isso aqui para alterar KM, para vender o carro com KM mais baixa, ou outras coisas, tudo o que você fizer aqui, que é de alta segurança, assim como alterar KM, número de chassi de um módulo, vai ser comunicado diretamente, via internet, com a Alemanha, com a Central Audio Volkswagen, com o grupo Volkswagen, vai ficar lá marcado o seu nome, o seu e-mail, que você vai criar o cadastro para poder utilizar ele, e a sua senha. Então, se você mexer no Audio 2016, 2017, alterar KM, vai ficar marcada lá na Alemanha, aquele número de chassi, aquele carro que foi alterado a KM. Então, não pense em utilizar isso aqui, para fazer coisa errada. Outra coisa importante, além de você conseguir alterar KM, num caso que seja necessário isso dentro da lei, ou que você precisa alterar o número de chassi, existem outras coisas que o VCDS não faz, que seria no caso, uma troca de painel, você pega um polo que tem o painel analógico de ponteiro, e você quer trocar por um digital, com o Odyssey você consegue fazer essa adaptação. No caso de, vamos ver o que mais a gente tem ali, além de alterar KM, alterar painel, trocar o som do carro, se vocês precisarem trocar o som do carro por um modelo mais novo, uma Discovery 2, uma mídia mais nova, original, vocês também conseguem. Colocar um volante multifuncional, vocês também conseguem. Então, as coisas que são mais complicadas, que exigem uma alteração mais a fundo na central, vocês vão precisar realmente utilizar esse aqui. O que eu vejo legal para reparadores e para oficinas desse cabo aqui, é que ele consegue gerar para você, preparador ou reparador, de carros e de módulos, algumas opções e alguns modos para que você pesquise erros e problemas no carro. Eu vou fazer um vídeo mais a fundo, mostrando como esse cabo aqui ele consegue identificar erros em relação ao VCDS. Eu vou mostrar a diferença mais para frente em outro vídeo, mostrando realmente o que esse aqui, na área de diagnóstico, de pesquisar problemas e erros no carro, o que ele consegue ser mais avançado, até porque ele tem uma base de dados, um banco de dados, de 30 a 50 GB. Então, você tem muito mais dados para colher dos carros e gravados já no programa Odds do que o VCDS nessa questão. Na questão onde você vai correr para fazer um diagnóstico mais completo. O Odds, ele consegue até mesmo puxar um positivo e um negativo de um sensor pelo computador mesmo, direto pela cabeça de diagnóstico e consegue gerar um multímetro, um multímetro digital na tela do seu computador para te mostrar se está passando energia, quantos volts está passando, como está funcionando o sistema eletrônico do seu carro. Quando ele encontra alguma peça com defeito, o que ele faz? Ele consegue chegar até o ponto de ele encontrar a peça, te dar a foto da peça, a numeração da peça, qual o modelo da peça que é. Então, para você comprar uma peça nova, você já tem tudo mastigado aqui. Então, aqui você já consegue a foto da peça, o modelo da peça, a numeração, o coding da peça. Então, aqui você consegue, para fazer essa área de reparo, algo muito mais fácil. Até, inclusive, no Odds, engenharia, vocês conseguem ter fotos de desmontagem. Então, por exemplo, ah, tal sensor deu problema, você vai ter a foto passo a passo para você poder fazer a desmontagem do carro, chegar naquela peça, fazer a substituição dela e colocar uma nova. Outra coisa também, no VCDS, a gente não consegue fazer atualização de câmbio e a gente também não consegue fazer troca de airbag. Já no Odds, sim, a gente consegue fazer tanto a troca do airbag do carro e recadastrar um airbag novo, quanto também a gente consegue fazer uma atualização, carros com câmbio DSG, o câmbio até mesmo manual, que a Volkswagen soltou ali no mercado em X época, a questão de uma atualização do câmbio, uma atualização que deveria ser feita dentro de concessionária, mas o carro já está fora de garantia, você pode com o cabo do Odds fazer essa atualização em casa também ou você, reparador ou preparador, pode fazer essa atualização diretamente com ele, tá bom? Então, vamos fazer ali um resumo final. O Odds, Odds, engenharia, o Odds normal, ou VAS, o 5054, eu recomendo para quem tem oficina mecânica que vai utilizar tanto para ativações, quanto também para fazer diagnósticos do carro mais a fundo e fazer alterações mais invasivas, como troca de volante, troca de painel, alterar a KM quando o carro ele é recuperado, alterar o número de chassi quando o carro ele está sendo recuperado de PT ou alguma outra coisa. Já, para quem quer fazer somente ativações de VCDS, coisa básica e até mesmo fazer um escaneamento mais básico, mais simples, o VCDS dá super conta, é um aparelho muito bom, um programa muito bom, e é aquela coisa que eu digo, o ODS ele é muito mais difícil de ser utilizado, muito mais complexo e exige um computador muito melhor, com SSD, com uma memória melhor, com um processador melhor. Já o VCDS não, você pode ter um computador que não precisa ser super ultra rápido, você consegue fazer todas as ativações de uma forma muito mais simples e você consegue aprender esse sistema muito mais rápido. Então, para quem quer só fazer ativações e trabalhar só com ativações ou ativar no seu próprio carro, VCDS. Para quem quer fazer diagnósticos mais a fundo, trocar painel de digital, de analógico para digital, recadastrar número de chassi, recadastrar KM em carro IPT, precisa fazer uma troca de airbag ou de outros módulos, aí sim vá de ODS, tá bom, pessoal? A gente já tem os cursos de VCDS aqui no canal, primeiros links da descrição para todos vocês. O ODS, a gente já está desenvolvendo o curso para entregar para vocês, a gente vai ter uma série de vídeos falando sobre ODS e VCDS um contra o outro, explicando e também mostrando a unboxing dos dois produtos, explicando o que cada um tem de diferencial, qual é a vantagem de cada um, dentre muitas outras coisas, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Grande abração a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se ficou alguma dúvida ou você tem alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo para a gente, beleza? Abração a todos, tchau, tchau e não esquece de se inscrever aí, hein, galera?